Olá meus amigos sejam todos bem-vindos a mais um trabalho aqui do Guerreiro da Pesca da Arte aqui no meu jardim estou aqui debaixo da latada das minhas meninas samba maias mas eu não vou falar delas hoje não rapaziada eu vou falar de uma planta que eu acho que pouca gente tem ela pouca gente tem ela no jardim nas floriculturas é uma planta muito linda rapaziada fica ligadinho e não sai daí não porque já faz três dias rapaziada faz três dias que eu tento fazer eu tento fazer esse vídeo não consigo porque aqui tá um tumulto muito grande aqui ao redor quando é carro latino é carro passando na estrada e tá difícil a filmagem para fazer essa filmagem aí rapaziada é uma planta é a bromélia uma bromélia que nós temos aqui uma bromélia abacaxi acho que vocês alguns devem conhecer outros talvez não conheça a bromélia abacaxi eu vou mostrar ela para vocês ali agora rapaziada para vocês ver como essa planta é linda rapaziada vocês não vão se arrepender fica aí no vídeo assiste nosso vídeo aí vocês vão não vão se arrepender vamos lá vamos vou mostrar para vocês agora tá certo fui pronto rapaziada tá aqui olha como eu prometi para vocês a bromélia abacaxi olha que coisa linda rapaziada e agora rapaziada vou deixar assim mesmo a moto passando que não tem como não não nós vamos fazer essa filmagem nunca mas tá aqui ó que vale ó essa coisa linda aqui rapaziada ó se concentra só aqui deixa a suada de lado olha que flor maravilhosa aliás na realidade não é é uma flor é um abacaxi zinho ornamental e olha ele vai crescer muito ainda vai ficar grande não é só desse tamanho aqui ele vai crescer aí nós temos várias muda delas aqui ó ó ó essa aqui ó tem mais ali e o interessante dela se pega mais sol ela fica com as cores mais bonita quanto mais só elas pega mais mais bonita essa planta fica ó se ela pegar o verdinho mais verde ó ela fica assim ó mais verdinha mas ela pegar mais sol olha como é que ela fica ó linda 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 rapaziada então nós temos várias mudas delas aqui foi muito tempo para a gente conseguir tirar essas mudas delas não é da agora tá com 10 anos que a gente tem elas e olha aí que coisa mais linda eu voltar aqui para vocês para mostrar outro detalhe outro detalhe dessa bromélia que a gente gosta muito dela é que ela não tem espinho ó olha aqui as folhas olha aqui as folhinhas dela rapaziada não tem espinho ó tá vendo ó bem lisinha bem lisinha bem lisinha mesmo não tem espinho de jeito nenhum ó tá vendo ó não tem nenhum espinho olha aí que maravilha então é muito linda essa bromélia aqui ó faz algum tempo que a gente tem essa bromélia e realmente já tá com perto de 10 anos já que a gente tem essa planta aqui ela solta realmente aqui esse essa flor muito linda né olha aí rapaziada será que vocês têm também dessa planta na casa de vocês se vocês tiverem aí deixem nos comentários aí para nós aí tá bom valeu rapaziada até o próximo vídeo e deixa um joinha para nós que nós deixa aqui ó dois para vocês fui